Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, o assunto é o que? Polêmica, né? Minha fofoca O que eu adoro ficar nesse canal é contar fofoca, falar sobre minha vida, o que acontece, o que deixa de acontecer E vocês também adoram mesmo, como vocês viram aí no título do vídeo, meu marido está trabalhando com a ex-amante Nossa mãe, você deve ter assim muita cabeça, você deve ser uma super madura Enfim, quer saber mais sobre esse assunto? Deixa bastante like agora no começo do vídeo Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ainda E também me segue no Instagram, acho que eu tenho tempo real fazendo várias inscrições Fala sobre o que quer saber da minha vida, vá no Instagram, então roda a vinheta e bora lá pro vídeo Enfim, meu povo, não reparem nessa minha cara de acabada, porque eu não estava na balada, estava tomando todas E o que acontece, eu acabei tomando banho, né? Tirando minha can, agorinha, tem umas meia hora E acabei tirando a maquiagem que estava de ontem ainda, pra vocês terem noção Eu sou muito preguiçosa Mas enfim, não é isso, não, eu já tinha tomado meu banho, lavado meu cabelo, tirado a maquiagem Eu não queria repor maquiagem de novo pra eu poder gravar, eu precisava fazer vídeos Para postar hoje, dia de que é de vídeo? Quarta-feira, não é mesmo? Então eu falei, cara, por que eu não contar isso? Que eu ainda não contei pra vocês, porque nos stories do Instagram Eu já tinha dado uma soltada sobre isso, aí vocês ficaram muito perguntando Nossa mãe, como assim? Que se bloqueia? Que se bloqueia? Eu falei, ai, por que não fazer um vídeo sobre isso? E mata logo a curiosidade de todo mundo, não é mesmo? Sim, gente, o Pécio voltou a trabalhar no antigo emprego Mas antes de começar, vamos dar uma resumida aí do que aconteceu, né? Pra ele estar voltando a trabalhar com a ex-amante dele, não é mesmo? Enfim, vamos lá, gente Pécio, como vocês viram, um tempo atrás ele estava trabalhando aqui próximo de casa Como ajudante e motorista, né? De caminhão E estava dando tudo super certo Só que ele não sabia que ele estava ficando num lugar de outra pessoa Pois é, meu povo E acabou o quê? Essa pessoa voltou depois de um mês Que ele estava com a perna quebrada, sei lá o que tinha acontecido com o moço E o Pécio acabou sendo mandado embora, né? Infelizmente, estava até, tipo, o melhor emprego Porque, tipo, de segunda só a sexta, você não me engano? Ai, nem lembro agora Mas, enfim, estava um horário bacana Eu tinha gostado de tudo Então, mas, enfim, né? Acontece isso nas melhores famílias brasileiras E ele ficou em casa, né? Ele chegou, foi me mandando embora Chegou em casa, era segunda-feira E eu falei assim, Pécio, eu não vou começar de novo Os meus estresses da vida de ficar pagando aluguel daqui Apagando aluguel do salão Luz, água, teneste Tudo sozinha, né? Não, não, não Ó, vou fazer um seguinte com você Te dou três dias pra você arranjar o emprego Ou você vai simplesmente voltar pro seu antigo emprego, né? Onde eu fiz barraco, tudo aconteceu Mas, enfim, vou ensinando aquele Porque eu puder que eu paro nisso E, nisso, ele falou Não, eu não quero voltar pra lá Não, isso não vai dar certo E eu falando Pécio, você quer ainda ficar com a menina? Ele, não, eu não quero não Você tá maluca? Eu falei, então Você vai pra trabalhar Ou o que você quiser fazer também Porque, olha, gente Eu tô tão assim Tipo, foros com a vida, né? Tipo assim Pagando meu aluguel Pagando minhas coisas tudo certinho Onde ele vai enfiar o pinto O problema é tudo dele, entendeu? Então, eu tô muito zen sobre isso Então, quando a pessoa falava assim Nossa, mas você é batendo a menina Por causa do pés Jamais, gente Uma coisa que na minha vida Que eu não brigo É por causa de macho Porque em cada esquina Tem um pinto diferente Onde você pode sentar E ser feliz Isso era o meu pensamento Desde bastante tempo Que eu já briguei Por causa de macho uma vez Foi feito pra chuchu Eu acho que isso é uma coisa Mais ridícula da vida Eu quis brigar com ela Não foi por causa do pés Foi por causa que ela foi Muito mal criadinha Nas mensagens que eu estava Mandando com ela E ela falou Meio que Enfim Eu não quero voltar Saber esse assunto Deu uma pausa Aí eu falei Você tem três dias Você vai voltar Ele ficava Não, não quero voltar Não quero voltar Eu falei Você vai voltar O que tiver que voltar Deu esses três dias Eu falei Agora você vai procurar Procurar a sua antiga patroa E vai pedir pra voltar Nem que seja pra trabalhar Nos finais de semana Pra ter pelo menos Um dinheirinho toda semana Pra poder pagar pelo menos O aluguel Aí ele Não querendo Fui sair Não praticando Sabe aquelas crianças Birrentas Que saem batendo o pé Foi o Pets Foi batendo o pé Mandou mensagem E ela falou Não, tem Você emprega pro emprego Pra você sempre tem Porque o Pets Sempre saiu de boa Nos lugares O Pets Sempre foi um menino Um trabalhador Isso eu não posso negar Não, gente Ele sempre fez tudo Direitinho, né Só essa carregada Que não Então ela foi Chamou ele pra conversar E falou assim Ó, Pets Agora vamos mudar, né Porque eu não quero mais Aquela situação aqui Porque eu fui lá Nossa, gente Eu queria matar o Pets Na época Fui lá no emprego Dele xingindo Tudo que não Falei que ia matar ele lá Então tipo assim Todo mundo viu o barraco, né Digamos assim Então Eu não quero mais Que isso aconteça Mas o que ela tava falando Não de eu fazer barraco E sim dele pegar A menina lá dentro Essa é a realidade, né Que ela quis dizer O que ela passou Pra ele Ele, não Eu só vim pra trabalhar Com o Totaus Aí o que eu falei pra ele Pets Uma coisa só Que eu vou dizer pra você Você vai entrar lá dentro E você vai trabalhar Se eu ficar sabendo De alguma coisa Você simplesmente Vai pegar as suas trouxinhas Da minha casa E vai meter o pé Pra casa da sua mãe Ele, não Que você não Prometa Eu vou trabalhar E tá tudo lá Aí Deu dois dias Gente, dois dias trabalhando O Pets Já me começou a me estressar Porque como eu falei Porque eu não queria Ele conversando com ninguém Só podia conversar com Uma menina que eu já conhecia Lá dentro, né Que nem menina Mais uma tia E a outra tia do DVD Que já conversava Bate a papo E ela sempre fala as coisas Que ele faz lá dentro, né Eu sabia de tudo Por ela e pela segurança E por algumas pessoas Também de lá Então eu falei Só pode falar com essas duas pessoas E a patroa Lógico, né gente Não tem como Não falar com a patroa Dentro de emprego Aí, não, tá tudo certo Dois dias da ver a fofoca Ah, e ele contou Que você não viu Que não A menina falou Nossa, o Pets Acabou de me contar Que você Falou que não Ele podia falar com ninguém Que sei lá o que Eu já olhei pra cara Do Pets Ele chegou em casa Não, não chegou em casa Tava lá no salão Olhei pra cara dele Eu falei assim Cara Além de homem Não, além de mulher Ser fofoqueira Ser feio Imagina homem Sendo fofoqueiro, né Já começa por aí Eu falei Pets Eu não estou a fim De me estressar Se eu ficar Sabendo mais alguma coisa Ó, eu quero que você Vai pra casa do cacete Mano Hoje em dia Eu tô tão desapegada Gente Que vocês não tem noção Antigamente Eu era super apaixonada Assim, cara Não, de separar Assim, quando eu me separei Dele Foi eu que me separei Então eu não tava mais gostando Da situação Mas se eu sempre Me apego com a pessoa Eu sempre fui aquela Apaixonada Que não quer largar e tal Mas hoje em dia Eu não tenho mais paciência Pra macho Eu falo que não tem paciência Nem pra mim Vou tomar patrulha macho Né Digamos assim Então o que é fazer Você faz Ou faz bem escondido Né Realidade Saiba fazer Ou se me bem de casa Não tá afim Pega as suas trochas E vai embora Aí na hora ele fica Meditado Não, vou salvar o meu vídeo Blá, 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 blá Mas, né gente Uma coisa que eu falo Que nenhuma mulher Poderia falar isso Que é tipo Meu marido é meu presente de Deus Cara Presente de Deus É meus filhos Marido Porque meus filhos Podem acontecer O que for Eles vão estar comigo Porque eu era marido Então no marido Nem sempre é pra sempre Então é isso que eu falo pra vocês Gente Não fica botando a mão No fogo por causa de homem Porque as vezes O relacionamento Você acha que tá Parfeito, maravilhoso E no fundo Você tá levando uma gaia Porque tem homem Gente Que olha Achar esse Pum pum lixo É Oss Mas é isso gente Eu falei super de boa Que as vezes eu falo As coisas sérias assim E eu não tô estressada não Tá gente Hoje em dia Eu tô super aceitando Como eu disse A gente tá levando dinheiro Pra casa Não deixando faltar nada Pra mim Tanto faz Como tanto fez E eu estou feliz Dinheiro na mão Calcinha no chão Então é isso gente Vou sair desse vídeo aqui Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo na minha casa E até o próximo vídeo Tchau tchau